O futuro chegou. Finalmente criaram a tradução em tempo real em videochamada. Isso quer dizer que você pode falar com qualquer pessoa do mundo todo, em qualquer língua, que ele vai traduzir para português ou para a língua que você quiser na hora. E, de forma impressionante, quem criou isso foi o Skype. Deixa eu te mostrar aqui. Vem aqui. Ótimo. Muito obrigado. Boa noite para você. A gente se vê. Basta você clicar no nome da pessoa que você quer falar no Skype e clicar em traduzir conversa. Isso é fantástico. O futuro está aqui já. E olha, a partir de 2020, se você não se atualizar tecnologicamente, todos os anos, sabendo quais são as melhores tecnologias e ferramentas que existem no mundo, você vai ficar para trás do mercado de trabalho. Seja você um executivo ou empresário. Tem muita coisa na internet que você precisa saber para você ter uma vida pessoal e profissional melhor. Aqui é o Tony Ventura. Tenho um ótimo final de ano e um ótimo 2020 para você. Beijo.